Everybody fuck it up! Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge! Fala aí, rapazes! Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Estamos aí em Curitiba, vim passar o feriado aí da Semana Santa com a mulher. Nós estamos comemorando um ano de namoro. Nossa, um Adrin. Um Adrin. Eu andei bastante tempo naquela moto ali. Minha mãe tinha um. Aquela ali é antecessora da bis. Aí saiu essa ali e entrou a bis. É, bem antigo. Deve ser 99, por aí, 98. Ah, apiazada pegando o pézinho no ônibus lá, né? Olha lá. Eu já fiz isso. Quando eu morava, quando eu morava aqui, uma vez eu fui cuspear lá, daí eles pegam. Bom, eu botava o pé assim mesmo, normal, no ônibus. Não vi, ah, tá ali. Mas não dá pra ver. Segurem, amor. Segurem. Não ia pra me apertando tudo aqui, velho. Tô andando de boazinha aí. A mulher dando uns suspiros ali atrás, ali. Se cagou de medo agora. Isso aí, tio. Tô ali no Jardim Botânico aqui em Curitiba. Fazer um passeio mais romântico e tal, né? Fazer aquela moral com a mulher depois de um grau desse. É isso aí, velho. Nossa. Adianta ter estacionamento mesmo? Quer descer, amor? Esse é o ponto principal aí de Curitiba. Um ponto turístico aqui, né? É o tal do Jardim Botânico. A gente tem esses, esses bagulhos, essas flores aí, um labirinto e tal. Lá pra frente também tem mais, mais coisas. Tem um lago, tem umas tartarugas. Tem umas flores aí bonitas, um lugar muito romântico aí. Trouxe minha mulher aqui. Ela ia me dar um beijo? Achei que ela ia me dar um beijo, ela foi só migué. Errou! E tá lá no gramado, lá tá escrito com flores viva, Curitiba, 314 anos. É isso aí, velho. Não tem muito o que falar. Se vocês querem pesquisar mais fotos aí, põe no Google aí. Olha, velho, que massa. A menina vai descer de skate. Eu fazia isso com papelão pra fazer mais nada. É, eu também. Vamos lá dar um empurrão, né? Tchau, tchau. Vamos tentar entrar aqui dentro do bagulho aqui. Como é que a gente tem aqui? Não, mas a estufa, né? É, vamos tentar. É, não tem todos os sentidos que tem aí. Tentar entrar num negócio aqui. É esse bagulho. Só pra ver as saias das meninas. Porque aqui é furado, ó. Aí você caminha. Você fica olhando aí pra ver se... Ui, tem uma velha ali em cima. Eu vou parar de filmar. Aqui é uma cachoeira aqui dentro. Aqui é uma velha ali em cima. E aí Mão de voa é para nós. Então essa aqui é a visão de dentro aí que o pessoal tira foto e tal, é isso aí.